Fala rapaziada, hoje a gente vai desbloquear o novo campeão do Clash Royale Qual será que vai ser o campeão que eu vou ganhar hein rapaziada Vamos descobrir juntos aqui a partir de agora aqui no canal Bruno Clash Então bora lá, vamos ver qual vai ser a ideia Mas antes manos, venham aqui na loja do Clash Royale E não esqueçam de colocar Bruno Clash aqui na loja Pra poder apoiar o canal Bruno Clash em todas as compras que você fizer Sem pagar nada a mais por isso também, tá bom? Então é isso galera, não esqueçam de usar o código Bruno Clash Agora vamos começar a pensar na zoeira pra ver o que que a gente vai receber aí Qual será o campeão, o primeiro campeão que a gente vai ganhar né Deixa eu deixar abrindo aqui também já um baú Já abri o outro também Imagina a gente ganha do nada, um aleatório, doideira Bom, mas vamos lá, vamos fazer o seguinte Então vamos descobrir aí qual será o campeão que eu vou ganhar rapaziada Bora ver aí quem vai ir Acertar, então comenta agora aí Qual campeão você acha que eu vou ganhar Aqui na atualização do Clash Royale Mano, vamos lá então, vamos clicar aqui Vamos ver o que acontece Meu Deus mano, bora que bora Partiu, bora ver o que acontece Será que eu vou ganhar algum campeão? Qual será ele? Bora que bora, gemas Horda de servos Tá tudo indo pro nível 14 né Eu já tô no nível 14 Mas agora a gente tem que deixar as cartas nível full né Máxima Vamos ver, encomenda real E curadora guerreira Não ganhei o campeão ainda Vamos lá Nível 3 Bora que bora Vamos abrir aqui Vamos ver o que vem Será que vem alguma coisa? Curadora Horda Tá, beleza Nada ainda Tá, beleza Show de bola Nível 4 A gente vai liberando aí Nas... No estilo corta giro Como diz meu mano Flash War E vamos ver aí Opa, 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 opa É lendária? É lendária? Será que é lendária? Vamos ver É lendária Lendária é zona braba, braba, braba Lendária, mano Faz tempo né Que eu não gritava lendária Você é louco? Troncão, mano É isso mesmo Troncão pra gente Bora mais um Nível 6 agora o baú Por enquanto nada, nada Esse aqui não veio nada demais aí pra gente Só as cartas comuns Bora mais um baú pra gente aqui Opa, peraí Tô com medo Tô com medo Opa, opa, opa Lendária ou alguma coisa diferenciada Bora lá Vamos ver o que acontece Mano Surpresas né, mano Vamos ver lá Lendária, mano Meu Deus Cemitério pra gente Top demais Grande cemitério Brabo Nível 8 Nós precisamos chegar até o nível 14 Né, rapaz Então tem que chegar lá Pra poder liberar Vamos ver aí o que a gente vai tirar Até lá Será que vai vir muita lendária? Mais uma lendária, mano É muita carta né, mano Muita carta Bandidinha braba Vamos mais uma aqui Mais um Pra gente 9 Vamos no nível 9 Bora, bora, bora Cortar o giro Brabo Ih, travou Travou quer dizer alguma coisa Ou não, né Não sei Eita danada Agora foi, agora foi Meu Deus, mano Mais uma aqui Mais uma lendária Bora aqui, bora Que agora é a hora de saber Cemitério Mais um cemitério pra gente, hein Não foi ainda Nível 10 Agora tá chegando, hein Opa Ah, Coringa lendária Boa, boa Isso é bom Isso é bom demais É, a gente Chegando lá no nível Pra liberar o campeão Vai vir campeão brabo, hein Nível 14 lá Tem que passar o nível 14 Bora lá então Esse acho que é nível 11 Mais uma lendária Muito bom, rapaziada Ó, não esqueçam, hein Apoia o Bruno Clash No No Clash Goiás Tá aqui embaixo O código É só usar o código E apoiar o Bruno Clash GGzão, tá Nível 12 Nível 12 Tá chegando, rapaziada Tá chegando Vamos lá Mais uma lendária, meu mano Mais uma, hein Bandida Mano, só ganhou bandida Em cemitério, mano É isso mesmo? Tá bom A gente deixa elas mais fortes, né Vamos lá Mais uma pra gente Mais uma lendária Opa Vai vir diferente agora, hein Tô com 5 Na moral Eu só ganho cemitério e bandida Como assim? O que que tá pegando? Não que eu não goste Mas, mano Tá maluco Ó, agora começa a brincadeira Rapaziada Nível 14 Baú Nível 14 Atingido Bora Abrir então Agora é a hora Meu amigo Bora que bora Vamos ver o que acontece, hein Já tem lá, ó Já tá piscando maluquice Já Já tá piscando maluquice Qual será que eu vou receber? Mano Coringa lendária Pensei que era agora já Pensei que já era agora, mano Meu Deus Vamos lá Gigante Beleza É P.E.K.K.A. E aqui Mano, o que que é? Eu não sei, mano Sinceramente eu não sei, mano Bora aqui, bora Olha lá, campeão Campeão, vamos Eu quero o morto vivo, mano Nossa, ganhei o mano Cavaleiro dourado, mano Eu queria o do porrete, mano O esqueletão do porrete Mas pegamos o cavaleiro dourado Que é um baita de um tanquezão também Desbloqueado o cavaleiro dourado, meus amigos Qual é a melhor pra vocês, rapaziada? Comenta aí também Eu sei que eu peguei um que tem bastante vida O cavaleiro dourado ainda dá aquele dashzão É brabo Gostei demais, mano Gostei demais A gente pode testar também Então, vamos ver como vai ser isso aí na prática, né rapaziada? Meu amigo Bora lá Vamos fazer o seguinte Então, vamos testar agora na prática aqui no canal Bruno Clash Vamos lá então Jogar a primeira partida com o nosso cavaleiro dourado, mano Vamos ver como funciona aí, né? Não joguei nenhuma ainda É a primeiraça Bora que bora Estou com um deck que eu gosto Que é um deck rápido aí De broca com peca Ah, mas a broca eu gosto Eu gosto de jogar, então eu curto Bora que bora Vamos ver o que vai acontecer ali, né, mano? Vamos ver qual que vai ser a ideia Já vai subindo a broquinha, hein? O que será que vai pegar, hein, mano? Tá maluco, mano Vamos ver, vamos ver Opa, beleza Tá subindo ali Vamos Já de boas com a pecona ali De boa também Tranquilão A gente Já fica esperto aqui, ó Pra Poder bater ali E resolver a parada Hum, bateu ali Filha da mãe Tá, vamos botar a venenão lá na frente Top, top E a gente acaba com ela também GG E a peca fica liberada também Vai passar ali E tentar pegar na torre Eu não usei ainda meu cavaleiro Olha lá a batida Que beleza, mano Na moral, levamos Levamos Na moral Que isso, mano Bom, agora vamos usar nosso cavaleiro, né? Porque eu quero usar antes de fechar o jogo Vamos ver como que ele é aí, cara Eu não usei ainda não Vamos pôr aqui atrás Vamos ver como que Eu não sei qual que é ainda A pegada De estratégia Pra poder utilizá-lo Mas Eu vou utilizando aí De acordo com Eu vou aprendendo de acordo com o que eu vou utilizando Vamos ver o que vai acontecer, né? Ó, vamos botar ali a A nossa queridíssima Broca ali na frente Vou usar ali pra poder Dar o dash Boa Bateu Boa, boa, boa Se derrubar ali Uh, quase Tá, o Quando eu uso, né? O poder dela Ele dá um dashzão E bate, né? Então Uh, pegou ali Fica da mãe Então É interessante também, né? Pra dar o dash aí E ir pra torre O quanto antes Pode funcionar muito bem, cara Dá pra gente fazer umas brincadeiras aí E testar também É... Aqui ele tem torre inferno, né? Atrapalha um pouco Mas se não tem É uma forma de chegar rapidamente, né? A torre do adversário Vamos ver Vamos Novamente com o nosso cavaleiro dourado Então Eu utilizo um de elixir Cada vez que eu clico Na... No botão ali Pra poder Ir diretamente Pra... Pra dar o dashzão, né? Deixa eu ver se consigo dar o dano aqui também Vou botar aqui No meio A broca Hum, ele pegou lá Ah, boa Tá É... O... MK acaba atrapalhando tudo, né? Mas tá bom Não tem problema não Tá tranquilo Vamos ver se a gente consegue É... Aqui eu acho que vai Bater junto Não tá bom Não tem problema não Porque aqui a gente pega aqui, ó Na... Tudo, tudo, tudo Aqui no meio GGzão Já acaba com eles ali E... Vamos de novo Agora eu vou fazer Um... Uma mudancinha ali Pra não ir Pra ir pelo outro lado Se ele colocar no meio Vai tomar lá Vamos ver Vamos ver o que acontece, rapaziada 8 segundos Não vai dar nem pra Fazer a zoeira Vamos dar aquele dashzão Ó, ó lá Ah, nem usou Ah, usou agora Ele já tava... Ah, então ele deixa E aí ele usa na hora certa Ali, dá o dashzão Eu vou aprender direitinho Eu não tenho certeza ainda Deixa eu até ver agora, rapaziada Como que é aí A mecânica toda, né? Deixa eu ver, ó Vamos ver nos detalhes, rapaziada Já tem aqui, então Habilidades Distância investida Quando eu aperto o botão ali Da espada, né? Distância investida 6 Então ele vai dar avanço de 6 Dando da investida 3x10 Que é a batida que eu falei Máximo de investidas 10 vezes Então posso usar 10 vezes, né? Corre em direção aos inimigos E disfere ataques em sequência Em tudo que estiver no caminho Então ele vai Dar o dash E ainda sai batendo Então E é realmente Poderoso, né? Dependendo do que tá lá na frente Pode Destruir realmente, né? Vamos ver aqui, ó Que eu posso até melhorar ele Olha que legal Livro dos livros Melhorando, então Para o nível 2, mano Olha que da hora, hein? Top demais Top demais Conseguimos, então Vamos melhorar ele 35 mil GGzão aí, ó Nível 2, mano Aí já melhora tudo, ó A investida já aumenta O dano já aumenta O ponto de vida também Já aumenta De 2,200 pra 200 É isso Show de bola É isso? Acho que é É isso mesmo Deixa eu ver ali Top, top, top Tá aí, ó Isso mesmo 2,200 mais 220 Então é isso Então fica 2,440 E 20 2,420 Muito bom Já começa a melhorar, né rapaziada? Muito top E o nível de torneio É nível 11 agora Muito legal, né? Muito bacana Vamos ver mais uma partida com ele Só que em outro deck agora Partiu Vamos lá, então Outra partida agora Com deck diferenciado Eu fiz uma alteração no deck Eu tirei bárbaros de elite Que tava nesse deck de lava E coloquei os famoso O famoso cavaleiro dourado Então Ele é a treta aí pra gente ver Ó Vou fazer o seguinte Vou deixar um lava indo de um lado E ele indo do outro O cara vai ter que se preocupar com os dois Vamos ver como que ele vai fazer aí Qual que é a ideia dele Vamos ver Nossa, ele já tem o Mano, esse é o que eu queria, mano Esse é o que eu queria O brabinho O brabinho Esse aí é brabo Vamos ver Como que funciona ali, né rapaziada? Ó, conseguimos ali Então, tá lutando, né? Hum, vamos lá Vamos tentar dar o dashzão Deu Nossa, boa Bateu Boa, mano Gostei ali, hein Gostei ali, hein rapaziada Topster Topster Então tá Olha, já tem o O novo campeão, mano Que top, mano Esse é o que eu queria de verdade Mas Tá bom Gostei Gostei demais Então Vamos ver Vamos ver o que acontece, rapaziada Você é louco Bora lá Vamos ficar de olho Pra ver o que vem É, mano Os brabíssimos Novidade braba no Clash Royale Campeão, mano Quem diria Eita Vai ter manutenção em 5 minutos Vai ser o tempo de jogar essa daqui, mano Tá maluco Vamos lá Então vamos jogar aqui E vamos ver o que vai acontecer aí na sequência, né? O que que eles vão fazer? Hum, vou precisar do meu Hum, vai acabar ali com tudo Tá Beleza Tem que por aqui Rapidamente Rapidamente Boa Ufa Bateu ali Opa, opa Ai, ai, ai Mata Nossa Na moral O bicho fica Absurdo Fica absurdo Quando ele dá Ali o dashzão Vou dar de novo Vou dar de novo Se aparecer alguma coisa ali Eu dou de novo Ó Ó o dash Bate ali pra caramba Dá o dano Nossa É, melhor usar Quando ele ainda tá de longe Porque ele dá um dashzão E bate Então Vamos aprendendo aí Utilizar Estrategias, né? Estrategias E claro A gente Vai ter muita gente Utilizando Jogadores profissionais Também E é de lá que vem Muitas das estratégias Então Vamos ficar de olho Pra ver o que vai acontecer Aí, né, rapaziada Já vamos lá na frente Com o nosso Mineiro E aí a gente já sai Com o Lava Round De trás, hein? Ficar de olho Porque pode vir ali Qualquer momento O Opa Beleza Defendemos O O novo campeão Dele também Boa Perfeito Perfeito Agora É saber Como é que vai ser Aqui, rapaziada Como é que vai ser Essa pegada aqui, mano Vamos lá Vamos lá Flashes aqui Pra tentar derrubar logo Ajudar Derrubar logo Ai, conseguiu Filha da mãe Mas tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá Vou botar aqui o Mineiro Lá na frente Era pra ter tancado antes Acabou caindo Opa Mas tancou A máquina Nossa, mano Tá Vamos por ali Vamos por ali Vamos por ali Ai, ai, ai Nossa Boa Derrubamos pelo menos Aqui vai dar um dano Beleza Tá Tomamos uma Tomamos uma Vamos de Lava de novo E já ficar de olho aqui, ó Funda, mano Vamos lá Vamos lá Vou por aqui, ó Tentar puxar Será que puxou pra outro lado? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nossa, não puxou Vai, vai Meu Deus Meu Deus Segura, segura Bora, 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 bora Dá pra gente levar isso aqui, hein Tranquilamente, mano Pelo amor de Deus Bora lá Boa Usou a bola de fogo A gente vem com a máquina Finaliza ali E dá dano Na torre Deu bom, hein Gostei, gostei, gostei Deu dano na torre lá Deu muito bom Viramos a partida Vamos lá Fazer pressão, rapaziada Bora aqui, bora E vamos dando dano lá naquela torre, hein Gravíssimos Deixa eu ver ali Como que eu vou fazer isso aqui, hein Vou ter que fazer jogaditas rápidas Jogaditas rápidas Já vamos ali tentar travar tudo Ah, não Ele focou no meu lá, mano Na moral Vamos, vamos Segura, segura, segura Segura Boa Ai, meu Deus Ai, segura, segura, segura Nossa, ferrou Ferrou, ferrou Vamos lá De novo Tá Passamos Boa Vamos lá Vamos lá Tem que bater lá Tem que bater lá Mais, mais, mais Mais, flecha Flecha em cima de tudo Pra resolver o jogo Nem precisou GG, mano Deu certo, mano Olha Ah, complicou Eu confesso Mas Deu bom no final Funcionou O novo campeão Que eu tenho É o meu Queridíssimo Cavaleiro Dourado Rapaziada Ganhou o Cavaleiro Dourado E tô feliz, mano Agora é aprender Fazer mais Utilizar da melhor forma Pra gente poder Melhorar nossa Jogabilidade Com esse Cavaleiro Que vai mudar o jogo Muda o Clash Royale Galera Você se gostou do vídeo Comenta aqui embaixo Deixa aquele Que ele salve aqui Porque Se você curtiu A gente traz mais Clash Royale De volta aqui pro canal E acho que vocês vão gostar muito Tá bom Muito obrigado a todo mundo Tamo junto Galera Valeu mesmo É nóis Um abraço E falow Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É É só boato Inscreva-se Inscreva-se